Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental Para você que gosta do Ancídio Catatante, hoje chegaram plantas maravilhosas e com botões para florir Você adquire essas Orquídeas por esse WhatsApp que está aparecendo em sua tela Também pelo Mercado Livre, assim tendo o link que fica aqui na descrição para você Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita e inscreva-se aqui em nosso canal Que estamos trabalhando para trazer bastante planta legal Você vai encontrar uma diversidade imensa de Orquídeas aqui no Orquídeas Continental E também vamos dar dicas de cultivo para você Muito obrigado desde já e vamos lá conhecer as belezuras de hoje Chegaram mais Dendróbio Espectable, é uma floração exótica maravilhosa Planta que tem um valorzinho elevado, né? E essa veio numa promoção incrível para você As plantas todas vindo, brotações novas, tá? Se você não conhece o Espectable, tem essa floração bem exótica mesmo, maravilhosa E essa planta, gente, está na promoção por apenas R$45,00 Se você interessou, garanta já pelo WhatsApp ou pelo Mercado Livre O link está aqui na descrição para você E para você que não adquiriu também essa planta maravilhosa Muitas vindo espada, essa já vai vir floração Eu consigo ver pela luminosidade aqui da ring light, né? Aqui atrás está vindo o botão Provavelmente vem floração Essa é uma LC Tropical Point Floração maravilhosa, veja só Essa planta, gente, está por R$64,90 Temos poucas unidades, ela acaba rapidinho Se você ainda não tem sua coleção, garanta já pelo WhatsApp ou pelo Mercado Livre E para você que ainda não adquiriu a Estanópia gutulata Veio mais, essa já está um pouco menos torceira Porém maravilhosa, veja só Estanópia gutulata, ela tem essa floração É uma planta maravilhosa que floresce também para baixo, né? A floração dela sai aqui embaixo Por isso o vaso é furado desse jeito E essa planta está saindo por R$70,00 pelo WhatsApp Ainda temos também a Graveola, que está nesse mesmo porte Se você interessou, pode me chamar lá no WhatsApp e garantir qualquer uma das duas Também tenho ela ainda lá no Mercado Livre O link está aqui na descrição para você E veio mais, essa planta maravilhosa Floração incrível, olha só Essa é uma BLC Irene Fine É uma floração, ela já está passando, gente Mas é uma floração linda e muito perfumada Vocês precisam sentir o perfume dessa Orquídea Elas estão todas em média assim Elas têm uns bobinhos gordinhos, né? E essa planta está saindo por apenas R$60,00 pelo WhatsApp Se você interessou, garanta já essa maravilhosa Orquídea para a sua coleção E por último, uma Orquídea que faz tempo que não vem aqui em nossa loja E veio todas vindo floração, tá? Às vezes é muito grande que a gente vai ter que virar, tá? Esse pendão aqui da floração, a haste, né? Porque tem uns que estão passando de um metro e aí não dá para enfiar, né? Mas você veja só que floração incrível Você vai receber uma planta de floração esplêndida Essa daqui é a Oncidio catatante Tem a Odontocidio catatante E essa é Oncidio catatante Tem umas 5 espécies, né? De Odontocidio catatante E essa veio como Oncidio catatante E essa planta está saindo por R$49,90 Olha só como está a planta Essa é a original R$49,90 Se você interessou, garanta já Tenho poucas unidades dessa belezura aqui Planta de fácil cultivo Vai bem em qualquer clima brasileiro E devemos ter essa maravilha na coleção Essa não temos no Mercado Livre Somente pelo WhatsApp E temos unidades limitadas, tá? Porque vende um produtor de longe E não tem como estar repondo no estoque E esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou, não esqueça de deixar seu like Se inscreva em nosso canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Em suas redes sociais Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo